Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, vamos nessa! E aí, celestiais! Beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês! E nesse gameplay, pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal! No Confronto Mortal de hoje, eu vou trazer dois dinossauros bem raros! Essa luta vai ser bem épica, pois no Confronto Mortal de hoje vai ser Terezinossauros, que é herbívoro, versus um Alossauro, que é carnívoro! Essa batalha é muito épica, não é verdade? Comente aí se é épica ou não, se vocês vão gostar também! Agora, para quem vocês estão torcendo? Para o Terezinossauro ou para o Alossauro? É só comentar aí que eu não vou deixar de estar revisando todos os comentários de vocês, ok? E respondendo se for necessário! Então, comente aí logo aí embaixo e não se esqueça do like, pois vocês estão assistindo o vídeo! Alguns de vocês estão assistindo o vídeo, mas não deixem o like! E antes de começar a batalha entre os dois, vamos testá-los contra outros animais! Agora, vamos começar com o Terezinossauro! E a primeira batalha do Terezinossauro vai ser contra 3 de Lofossauro! Vamos logo testar a força desse incrível herbívoro, que se chama Terezinossauro! E ele vai lutar contra 3 de Lofossauro! Será que 3 de Lofossauro vão se sair bem contra 1 Terezinossauro? Bom, vamos testar, né? Em 3, 2, 1... Glúten! Nossa, o Terezinossauro derrotou os 3 de Lofossauro! Com muita facilidade, mas também olha o tamanho dessas garras! Essas garras são muito afiadas! Ele se saiu muito bem e agora passou para a próxima etapa! Agora a batalha está muito mais tensa para o nosso Terezinossauro, que vai enfrentar nada mais nada menos que... 8 de Lofossauro! Agora é 8 de Lofossauro para repetir para vocês! E agora, será que 8 de Lofossauro vai conseguir derrotar esse grandalhão herbívoro chamado Terezinossauro? Bom, não sei! O que vocês acham? Guardem aí na minha rede e comentem para que vocês estão torcendo, ok? Agora, vamos começar em 3, 2, 1... Lúten! Lúten! Nossa! O grandalhão herbívoro Terezinossauro conseguiu derrotar 8 de Lofossauro com muita facilidade! E ele saiu só apenas um pouco ferido e gostou de ouvir do arranhão logo no ombro dele! Mas ele se saiu muito bem e passou para a próxima etapa! Agora, a batalha está um pouco mais tensa para o nosso Terezinossauro, que vai enfrentar nada mais nada menos que... 1 Uta Rápido! Será que 1 Uta Rápido vai conseguir, pelo menos, deferir muitos golpes no Terezinossauro? Bom, não sei! Vamos começar em 3, 2, 1... Lúten! Nossa! O Terezinossauro derrotou um Uta Rápido com muita facilidade! E ele conseguiu passar para a próxima etapa! Nossa, Terezinossauro, você é muito poderoso, hein? Vamos nessa! Agora, a batalha ficou muito mais tensa! Pois o Terezinossauro vai enfrentar 3 Uta Rápido! Será que agora um trio de Uta Rápido vai conseguir vencer o grandalhão herbívoro Terezinossauro? Vamos começar em 3, 2, 1... LUTEM! LUTEM! Muito ferido! Muito ferido! Olha pra isso! Com certeza ele é muito poderoso! O importante é que ele venceu a batalha e passou para a próxima! Agora a batalha ficou muito mais tensa para o nosso Alossauro que vai enfrentar nada mais nada menos que... 3 Dinossauros! O Terezinossauro conseguiu derrotá-los! E o Alossauro, será que vai também? Bom, é bem provável! Então vamos começar em 3, 2, 1... LUTEM! LUTEM! E o Alossauro conseguiu derrotar os três Dilophosaurus com muita facilidade. E agora ele vai lutar contra oito Dilophosaurus, vamos nessa. E agora a batalha está muito mais tensa para o nosso Alossauro que vai enfrentar oito Dilophosaurus. Será que agora os oito Dilophosaurus vão conseguir derrotar o Alossauro? Bom, não sei, vamos começar em 3, 2, 1, lute! E agora a batalha está muito mais fácil. E o Alossauro conseguiu derrotar os oito Dilophosaurus e agora ele vai lutar contra o Rápido. E agora o Alossauro vai enfrentar nada mais nada menos que o Uta Rápido. Então, será que o Uta Rápido agora vai sair melhor que o Dilophosaurus? Bom, não sei, vamos começar em 3, 2, 1, lute! E o Alossauro conseguiu derrotar o Uta Rápido. E agora ele passou para a última prova dele. Pronto, agora o Alossauro vai enfrentar 3 Uta Rápidos. Depois dessa prova ele vai enfrentar o Teres Dinossauros que é a nossa última prova. Então, vamos começar em 3, 2, 1, lute! Nossa, o Dilophosaurus foi derrotado e por pouco ele conseguiu vencer os 3 Uta Rápidos. O Uta Rápido ganhou do Alossauro. Agora vamos para a última etapa, a última prova, a prova final. Que é o Alossauro versus o Teres Dinossauros. E agora a batalha final está prestes a começar. Eu quero ver todos os comentários de vocês para quem vocês estão torcendo. Para o Alossauro que é carnívoro ou para o Teres Dinossauros que é herbívoro. Os dois são muito fortes. Quem é que não queria ver uma luta desses dois na vida real? Mas que pena que eles estão extintos, mas nós podemos ver aqui mesmo no Ark. Então, comente aí para que vocês estão torcendo e mete o dedo no like. Então, vamos começar em 3, 2, 1, lute! 3, 2, 1, lute! E o Teresinosauros conseguiu vencer essa prova, conseguiu derrotar o Alossauro e saiu muito ferido também, hein? Ele é um herbívoro, mas ele é muito agressivo, ele não era daqueles herbívoros fraquinhos, fraquinhos, que corria de todos os carnívoros, ele era muito agressivo e territorial. Então é isso meus filestiais, espero até gostar dessa gameplay, dê um like e compartilhe pra poder continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamos lá!